Olá, hoje fazemos memória de São Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora e avós de Jesus. Vemos alusão a esse casal santo no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, a partir do versículo 23. Segundo São João da Maceno, Joaquim e Ana são modelos de pais e esposos fiéis, cuja via pessoal de santidade e a vida a dois e a formação e educação dos filhos que Deus der é de fato uma via singular de santidade. O apóstolo São Paulo diz que a educação que os pais dão aos filhos é uma missão sagrada. A tradição diz ainda que São Joaquim nasceu em Nazaré e casou-se com Ana quando ele era muito jovem. Ele era um rico fazendeiro e possuía um grande rebanho. Como não tiveram filhos, apesar de casados há tanto tempo, Joaquim então era publicamente debochado. Para quem não sabe, não ter filho naquela cultura da época era considerado uma espécie de punição, como se aquele casal fosse amaldiçoado por Deus. Segundo alguns relatos da tradição, então, numa certa ocasião, um líder do templo judaico recusou inclusive a oferta de São Joaquim, a oferta essa que ele desejava fazer de um cordeiro, alegando que ele era amaldiçoado justamente por não ter filhos. Ele então foi para o deserto e ali, em meio às lágrimas, genjuou e orou por 40 dias, suplicando a Deus. Ana também chorava pedindo ao Senhor que ouvisse suas preces e a de seu esposo. Foi então que, numa certa ocasião, ela recebeu a visita de um anjo e ele disse a ela que Deus atenderia as suas preces. Ela estava debaixo de uma árvore pensando no suposto abandono de Joaquim, já que um casal estéreo, normalmente como não existia ciência para provar as coisas, sempre a que mais sofria, que era vista como incapaz, era a mulher, era a esposa. O anjo então disse ainda que ela não tivesse medo e disse ainda que o filho que eles teriam seria honrado e louvado por todo mundo. Ana então respondeu, se Deus vive e se eu conceber um filho ou filha, esse será um dom do meu Deus e eu servirei a ele por toda a minha vida. O anjo disse a ela para ir correndo atrás e encontrar-se com seu esposo. E esse também, em obediência a um outro anjo, quando retornava do seu rebanho, teve então ali também a revelação de Deus por meio do anjo. Eles se encontraram em um local que a tradição chama de portão de ouro. Santa Ana então deu à luz a Maria com 40 anos de idade. Ana depois cumpriu sua promessa e ofereceu sua filha, Maria, ao serviço de Deus no templo. A pequena tinha então na época apenas 3 anos de idade. O imperador Justiniano construiu em Constantinopla, no ano 510, uma igreja em honra de Santa Ana e São Joaquim, onde são muito reverenciados. Que Deus abençoe então por intercessão desses servos fiéis, todos os casais, sobretudo aqueles que por alguma razão se veem impossibilitados de terem filhos biológicos. Digamos então com fé. São Joaquim e Santa Ana, rogai por nós. Legenda Adriana Zanotto